Classificação, né? Você não vai falar nada, não? Ah, eu não falo nada, guri. Eu só mostro o meu perfil lindo pra vocês. Em Porto Alegre, no Beira Rio, o Internacional recebeu o Palmeiras. E na foto antes da partida, lá está o time inteiro do Inter olhando pra foto. Menos o Patrick. Por que diabos o Patrick não tá olhando pra câmera? Se é mandinga pra jogar bem, tá dando certo. O Patrick deu balãozinho, deu caneta. Quando caiu no chão, se levantou que parecia o Bruce Lee. E o principal fez o gol do Inter. Patrick! Patrick! Internacional 1 a 0. Na comemoração não teve olhadinha de lado, não. Teve o tradicional Pantera Negra. Mas afinal, por que o perfil na hora da foto, hein, Patrick? Desde menino, sempre tirei foto assim. A gente brincava na nossa área lá, que é perfil. Pra não dizer que o jogo do Patrick foi perfeito, ele resolveu discutir com o Bruno Henrique. E partiu pra aquela encarada em que os jogadores demonstram toda a sua emoção. E também não foi perfeito, porque o gol não valeu a vitória. O Palmeiras empatou com o William Bigode. Internacional 1, Palmeiras 1. William! Em seis jogos, este foi o primeiro em que o Mano Menezes não levou o Palmeiras à vitória. A vitória quase veio neste lance, aos 40 minutos do segundo tempo. O Bruno Henrique mandou a bola pra rede. Mas o VAR mostrou que tinha sido mão do William no começo da jogada. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense recebeu o Grêmio, que jogou com os reservas, poupando os titulares pra semifinal da Libertadores. E o Flú aproveitou. Pulou na frente com o Nenê. E aumentou a vantagem com o Caio Henrique. Um passe de calcanhar maravilhoso do Johnny Gonzalez. Coisa linda. Flú 2x0. O Grêmio queria pênalti em dois lances de bola na mão dentro da área. O juiz não deu nenhum dos dois, mesmo consultando o VAR no segundo. No quesito, o VAR deu empate. O Fluminense também queria pênalti, que o juiz olhou no VAR e não deu. O Grêmio não conseguiu evitar a derrota. Só conseguiu fazer um golzinho com o Patrick. Fluminense 2, Grêmio 1. E vocês perceberam a coincidência? No mesmo domingo, no mesmo horário, os grandes rivais gaúchos só fizeram um gol. Com jogadores que têm o mesmo nome. Patrick. Sabe o que isso significa? Nada. Agora, impressionante foi o número de participações do VAR, né? No jogo do Corinthians, foi maior ainda. São Paulo, na Arena Corinthians, o timão recebeu o Vasco e o VAR anulou três gols. O gol tá anulado. Três vezes, a bola foi pra rede. Mas o juiz foi pro VAR e o gol foi pro Beleleu. Esse meu grito não valeu nada, é isso? Só teve um gol que valeu. E poderia até ser meio gol. O gol do Ralf. Ralf, Corinthians 1, Vasco 0. E só teve um corintiano que ficou chateado neste domingo. Uma corintiana. Essa garotinha. Quando ela resolveu registrar qualquer coisa ali... Quase, hein? Olha, espero que tenham recuperado o celular. Nessa rodada, o Flamengo, que é líder, não venceu. O Palmeiras, que é vice-líder, também não venceu. Quem aproveitou? O Santos, entende? Não venceu, havia quatro jogos. E venceu, entende? Em Santos, na Vila Belmiro, o Santos recebeu o CSA. E teve um momento em que a bola tava murcha. Para com isso. O técnico Sampaoli mandou a bola murcha pra arquibancada. Aqui só a bola cheia, rapaz. Tipo o Soteudo. Olha a jogada dele. É bom esse Soteudo. Joga muito. Na continuação da jogada, o Sacha tentou o gol e conseguiu o pênalti. A bola foi no braço do Naldo. Carlos Sanches botou o Santos na frente. 1 a 0. O segundo gol do Santos veio na base da altinha. De cabeça pra cabeça. Tum, tum, tum. Sacha no outro gol. 2 a 0, Santos. Seria uma maldade muito grande usar esta imagem pra dizer que o Santos deu um chute no traseiro do CSA? Mas esta imagem a gente vai ter que mostrar, Podia. O Podia queria fazer o cruzamento e... Oferecimento Mustela Portórios Furo. O furão. E teve outro Mustela na rodada que foi muito mais importante. Acabou em pênalti a favor do furão. É, mas não adiantou nada, sonho. Ah, primeiro que foi um pênalti muito safado, né? Ah, e segundo que o carro foi lá e... Gerou o jogo. No Belo Horizonte, no Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Ceará. O Felipe Cardoso entrou na área e na hora em que ia fazer o cruzamento... Oferecimento Mustela Portórios Furo. O furão. O Felipe Cardoso furou. Só que depois da furada, teve o contato do Igor Rabelo com o Felipe Cardoso. O juiz deu pênalti. O Santos não era hit na central do apito. Eu acho que o fato dele ter chutado sem querer a bola com a perna direita, né? Ter tocado na bola. E depois ter chutado no vazio, eu não marcaria essa penalidade, não. O Thiago Galhardo mandou pra rede. Ceará 1 a 0. O empate do Atlético veio depois do chute do Hever, na trave. A bola sobrou pro Otero. Esse gol ajudou o Otero a ser o maior pontuador do Cartola no domingo. 13,50 pontos. Grande Otero. E a virada do Galo teve mais uma participação do Hever. Ele tocou pro Luan, garantiu os 3 pontos. Atlético Mineiro 2, Ceará 1. O outro Atlético também saiu perdendo, mas não conseguiu a virada. E você quer que eu me esquente com isso? Chimita, eu já sou campeão da Cobra do Brasil. Já estou na Libertadores. Já estou com quente pro resto do ano. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Furacão recebeu a Chapecoense. E foi surpreendido por um contra-ataque da Chape, que encontrou o Arthur Gomes na boa pra fazer 1x0. Mas o Atlético tinha o Nicão, que estava com fome de gol. Na primeira tentativa, ele mandou a bola pra rede, mas não valeu. Estava impedido. Na segunda, mandou bonito de vôlei no travessão. Mas na terceira, de falta, ele conseguiu. A bola passou do ladinho da barreira. Nicão. Atlético Paranãense 1, Chapecoense 1. Tá louco, Tadeu. Mostra agora a classificação. Tu vai ver uma coisa que tu nunca visse. Já sei o que que é. Eu já vi, sim, mas... Quero ver de novo. O Flamengo segue líder isolado do Brasileirão. Agora tem 49 pontos. O Palmeiras segue vice-líder com os mesmos 3 pontos de desvantagem. Agora tem 46. O Santos é o terceiro com 41 pontos. O Corinthians tem 38. O Internacional 37. E o São Paulo fecha o G6 com 36 pontos. Depois vem Grêmio e Bahia 34. Atlético Paranense 31. Atlético Mineiro 30. Botafogo e Goiás 27. Vasco 24. Ceará 23. Fortaleza e Fluminense 22. E na zona de rebaixamento, Cruzeiro e CSA 19. Havaí 16. E Chapecoense na lanterna com 15 pontos. Tá estolo? Eu não tô mais na lanterna. Não tô mais na lanterna. Faltam 16 rodadas pra terminar o Brasileirão. Dos homens. Mas o Brasileirão feminino acabou hoje. A Ferroviária de Araraquara superou o Corinthians na Casa do Timão e ficou com o título. O segundo jogo da final foi no Parque São Jorge. O 0x0 no tempo normal levou a decisão pra disputa de pênaltis. Nas cobranças, a Luciana, como uma gata, pegou a cobrança da Tamires. E a Ingrid ainda desperdiçou mais uma pro Timão. A Jéssica bateu a última da Ferroviária e fez a festa da ferrinha. Parabéns, Ferroviária. Primeira equipe duas vezes campeã do Brasileirão feminino. E o Fantástico tá terminando, mas já já tem...